O choro, estamos encerrando aqui, não esqueça de fazer a minha vida. Olha aí, ó. Sai dessa água, não é nem pra estar perto da água. Não esqueça de fazer a minha vida. E essa cara? E essa cara? Olha essa cara Cara dele Olha que pariu Demorei tanto tempo E o cara já tava indo quente Ei, olha aí Tirou o sapete daí E tentou na poeira Quer pegar a porrada, né? Quer pegar a porrada É só o poeira Só vai acender Deixa eu poder te dar tanta porrada Que eu não senti lá Vai logo Vai logo Vai logo Vai aqui Vou te dar no bigodão Que vai já parar nessa cara Aqui, né? Aaaaaah 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 Ai, tá pegando a porrada Ai Chega Aaaaaah 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 O que é? 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 O que é?